E esse dia, em todo o meu passo, salva de você Olha lá pra mim, como isso é que eu só riso Salva de você, salva de você Salva de você, salva de você Não vou me dizer Não vou me dizer, 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 não vou me dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL